E aí pessoal, hoje o nosso vídeo do dueto que é com o Hugo Mariucci a gente fazendo a Time Will Come vai estar lá no canal do Xamã, então após você se divertir aqui com esses erros nossos aqui de gravação você vai lá e assiste esse dueto que está lá no canal do Xamã, beleza? Valeu! Você tomou um anti-alérgico ontem, né? É por isso que você está com o olho inchado porque está muito inchado, esse daqui está bem inchado pelo menos aqui no vídeo está fazendo isso não tira essa deixa eu ver aqui um pouco disso ali agora E aí 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 Vamos lá, meu bem Sem parar agora, hein, Luiz Tá, vai, perdão Vamos lá?